Música Viva! Está mais calmo? Como sempre Menos nas ocasiões em que és uma intrometida Intrometida? Intrometida sim senhora Eu não sei porque você veio dar palpite Quando eu falava com a Elisa Porque o primo falou de um modo De um modo que é o meu modo O modo de todos os maridos contrariados De um modo que não é seu, primo Mas é que não se percebe o quanto ele gosta de fazer isso? Acho que eu sou um anjo Não, o primo é serente homem Isso sim E olha, eu vou importunar vocês Até ficarem de bem Você é uma criança Eu dispenso os teus serviços E os teus conselhos Grato Eu serei Homem sem coração Enganhe-se Coloque sua mão aqui ó Sinta Este é o meu coração Eu sinto um cigarro O Ministério da Saúde diverte O uso deste produto diminui, dificulta ou impede a eleição Tá Um cigarro O cigarro e o coração Símbolos um do outro Amos se queimam E se desfazem em cinzas Olha Olha este cigarro Este sim Dá vontade de fumar Agora o coração Ah, o coração Este já está todo no cinzeiro Engraçadinho Acha que eu devo chorar Não Mas deveria se tocar Se tocar do que? Vou parecer intrometida Se é algo do meu interesse, diga Sim Tá, então diga Você não é intrometida Curioso É uma simples observação Não lhe parece desamparar uma ovelha Além do lobo por perto? De onde você tirou isso? Dos livros infantis Dos livros infantis Pode dizer como ouvirei um personagem de livro infantil? Eu nunca desamparei ninguém E pelo que sei Não há nenhum lobo nessa história Desampara sim Desampar com o coração E o lobo? O lobo se veste de cordeiro Aferta a mão do pastor Sem deixar de olhar a ovelha mão guardada São visitas e mais visitas E dá pra perceber a intenção Que ideia Deixa de domerice Eu não diga mais nada Onde foi o renúncio? Eu não sei Mas aí está um que não deve ser acusado de lobo Os lobos se veste de cordeiro O que você está querendo dizer? Eu não diga mais nada Eu vou sair fora dessa Eu ordeno o que falo, Lulu Pra que? Pra parecer imprimitida? Venâncio Alves Venâncio Alves Primo Mas eu não me testo Venâncio Alves 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 Legenda Adriana Zanotto